O que é o uso de telemóvel durante a condução? Hoje no Minuto Seguro vamos falar sobre o uso de telemóvel durante a condução. 42% dos acidentes rodoviários resultam de distrações do condutor. Destas, cerca de 10% devem-se ao uso do telemóvel. Qualquer pessoa sabe que isso distrai, não é nada boa ideia, não é? Tenho, ora e claro. Utilizar o telemóvel aumenta em 4 vezes as probabilidades de sofrer um acidente. Durante os primeiros 5 minutos de conversa, este número aumenta para 6 vezes, trocar mensagens escritas multiplica para 23 o risco de acidentes. Um condutor envia mensagens enquanto conduz. Bate no carro da frente causando um aparatoso acidente. O uso de telemóveis durante a condução reduz drasticamente a atenção e perceção do condutor e consequentemente aumenta 50% o seu tempo de reação. Isto merece uma buzina dela.